A Comissão de Finanças e Tributação aprovou dois projetos de lei para importantes setores de Santa Catarina, o meio ambiente e a infraestrutura pesqueira. O projeto do deputado Mauro de Nadal do MDB, que altera o artigo 51 da Lei 14.675 de 2019, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, foi aprovado. A alteração trata da competência da elaboração de projetos de outorga de recursos hídricos sujeitos a licenciamento ambiental. A partir da aprovação do projeto, o Conselho Federal de Biologia poderá realizar a atividade, assim como os profissionais habilitados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. A outorga licenciamento ambiental se tornou um mecanismo jurídico que tem por objetivo principal a racionalização, o controle e a proteção do meio ambiente. Agora, o projeto será encaminhado para a comissão de trabalho, administração e serviço público. Apenas uma pequena alteração no Código Estadual do Meio Ambiente, permitindo que os profissionais de biologia possam participar na elaboração de projetos de recursos hídricos que estejam sujeitos a licenciamento ambiental. Então, uma pequena alteração no Código Estadual do Meio Ambiente, possibilitando e permitindo que esses profissionais também participem. Outro projeto de lei aprovado é de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, e cria o Programa de Infraestrutura Pesqueira no Estado. O Inova Pesca SC tem o objetivo de incorporar financiamentos e aprimorar as obras de infraestrutura da pesca estadual. A matéria também afirma que caberá ao Poder Público Estadual, através da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, realizar a mobilização das comunidades pesqueiras do Estado, para que promovam diagnósticos de suas demandas e definam quais serão os investimentos necessários de infraestrutura pesqueira em cada município. O projeto contou com o voto favorável do relator, o deputado Antídio Lunelli, do MDB. Agora que a matéria foi aprovada, o projeto será encaminhado para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.